E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma edição do Jornal do Roblox. Não é uma edição tão boa, gente, porque Roblox tá piorando, né? Roblox tá cada vez piorando. Primeiro foi esse troço de... Deixar de voz ser só pra mais de 18. Agora é isso de... enfim, jogos ou experiências, como eu sei que vai chamar, não vai ser permitido para crianças de menos de 3 dias. Bom, eu decidi traver isso aqui pro canal, porque primeiro eu tenho um quadro aqui no meu canal que se chama Jornal do Roblox. E também muito desses jogos, eu trago aqui no meu canal e eu e o Messias, gente, a gente é menor de 13. Eu tenho 10 anos, vou fazer 11 em dezembro. Tipo, faz 3 anos, 2 anos e pouco, pra falar a verdade, porque já chega de dezembro. Que daqui 2 anos e pouco que eu vou poder jogar alguns jogos que eu gosto, tá entendendo? O Messias tem 8 anos, cara, tá entendendo? 8 anos. Então a gente é menor de 13. E vai acontecer uma coisa horrível pra quem é menor de 13 aqui no Roblox. Pera lá, não é banimento. Se acalme, porque não é banimento. Banimento é uma coisa. Banimento é uma coisa. Restrição é outra coisa completamente diferente. Tá entendendo? E eu já mando os créditos desse vídeo pra Mavinha. Lá da Mavinha Adopt Me, Mavinha Adopt Me. Só que eu descemos no canal toda hora, né? Mas é Mavinha Adopt Me, Mavinha Adopt Me, não sei, muito bem. E eu acompanho muito o canal dela e ela trouxe essa notícia. Então, como muitos de vocês jogam bastante desses jogos ou experiências aqui no Roblox, eu decidi trazer pra vocês também, porque eu também, eu e o Mujir jogamos muito. Mujir tá fazendo prova na escola. Eu já fiz minha prova, agora o Mujir tá lá na escola com todos os cuidados da minha cidade, apenas para saber a prova, a prova, com todos os cuidados, com máscara, álcool em gel e tudo mais. Mujir tá lá e... Yuri, mas isso aí não é de hoje não, né? Não, não é de hoje, tá, gente? Isso aí foi desde um tonte. Eu até falei com o Messias, mas Yuri, então por que você tá preocupada com ele? Porque até onde eu e o Messias sabia, ia ser murder um dos jogos. Eu e o Messias sabia que esse é outro jogo. Mas, mas gente, sério, a gente tava, a gente tava, tipo, desesperado. Pig. Pig. Cara, Pig. Atrapalhou. Porque Pig é um jogo que eu e o Mujir, gente, a gente joga toda hora. E... É com muita tristeza que eu venho a te falar... Que Pig será banida do Roblox para crianças de menores de 13 anos. Não Pig. Mas, também, Murder Mystery. E foi o único jogo que eu comprei, Feve Pipi. E vai ser banido. Esses são dois jogos confirmados. E Yuri e Brookhaven. Porque Brookhaven, ó, tá na fama doida. Brookhaven, gente, é complicado. Porque não tem como falar fim ou não. Sabe por quê? Brookhaven tem muito encontro de namoro e Roblox é totalmente, ó... O negócio de namoro aqui no Roblox, tá entendendo? E também tem arma, tem bomba, tem tiro, tem todo tipo de arma. Quando não me engano, tem faca, não sei. Mas arma e bomba, eu posso falar que tem. Então, é complicado eu falar que o Brookhaven vai ser para menor de 13 ou não. Lembrando que quem é mais de 13 vai poder jogar os jogos menos de 13, tá? Lembrando. Porque também tiveram muita dúvida disso. E eu tô muito feliz porque tem um joguinho aí que é o meu favorito. Que ele não vai ser banido. Que o nome dele é Adopt Me. Adopt Me não vai ser banido. Então, os únicos dois jogos que... Não foi Adopt Me, gente. Vários não vão ser banidos. Mas os jogos confirmados que vão ser banidos é Pig e Murder Mystery. E o jogo que é confirmado que não vai ser banido para menores de 13 anos vai ser Adopt Me, gente. Isso, gente. Adopt Me, gente. Eu tô muito feliz. Aí vai o pobre. E o Lito falou no início do vídeo que ia ter uma solução pra gente. Qual é a solução? Então, eu não sei se o Roblox vai tentar tirar essa solução. Até onde eu sei, eu não sei. Mas, como eu, eu botei que eu sou mais de 13 no Roblox. Como muitas pessoas fizeram. Aí que tá. Eu não sei se o Roblox vai criar uma plataforma, igual que ele disse que ia saber, no chat de voz. Para verificar se a pessoa é menos de 13 ou mais de 13. Eu não faço a mínima ideia se isso vai acontecer. Mas, até onde eu sei, não é confirmado. Isso não vai acontecer. Tá? Até onde eu sei. Tudo pode mudar. Então, se isso for verdade. Eu vou sim poder estar travando o PIG. Vou mandar aqui pra vocês. Infelizmente, o Mephias não. Porque o Mephias, ele botou lá na conta dele. Na verdade, eu. Ele vai me matar quando chegar em casa. Porque eu botei na conta dele que ele tem menos de 13. Porque, né. Aí, infelizmente, não vai dar. Pois é. Aí tá o problema, né, gente. Então, sério. Eu tô muito triste mesmo que isso vai acontecer. E... Eu já tentei uma solução pro Mephias. Eu vou falar uma solução pra ele que é criar outra conta só pra jogar PIG. Se ele botar mais de 13 na conta. Tão entendendo? Tô pensando em saber isso. Meu Deus. Meu Deus. Olha o que eu tô com a solução. Meu Deus. Pois é. Eu tô pensando. Essa é a solução. É, depois eu não tenho de salvar a conta. Então, gente. O vídeo é isso. Tá? Lembrando. Quem é menos de treve não vai ser banido Não vai ser banido Apenas não vai poder jogar Algumas experiências Porque o Roblox não gosta mais que a gente fala de jogo Eu falo jogozinho, me poupe Alguns jogos, me falo na cara do Roblox Algum jogo Algum jogo que pessoas de menos de treve Aí não vai estar podendo Jogar É isso, tá? Então o vídeo é por aqui, infelizmente isso foi o que aconteceu Espero que vocês tenham gostado Eu não gostei P nenhuma, tá entendendo? Roblox cada vez fica inventando coisa Ah, que poupe Roblox Pelo amor de Deus, então beijo que eu sou o meu filho E tchau Pelo amor de Deus, fica inventando cada coisa esse jogo, né?